Eu quero agora ver dançar o Kuduro! Ela vai pro Facebook! Vamos lá! Vai no Facebook! Vai dançar o Kuduro! 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 Vai mão pra cima! Cintura solta! Dá meia bota! Dança o Kuduro! Não se cansa agora! Começou a festa! Mexe a cabeça! Vai dançar o Kuduro! Vai mão pra cima! Cintura solta! Dá meia bota! Dança o Kuduro! Não se cansa agora! Começou a festa! Assim você já tá aqui na cabeça dela! Já não tem foco! Vai dançar o Kuduro! Vaiあー! Vai dança o Kuduro! Vai dançar o Kuduro! Ei dança o Kuduro! Vai dançar o Kuduro! Vai dançar o Kuduro! Vai dançar o Kuduro! Vai dançar o Kuduro! Naública! Você já tá aqui, né? Mexa a cabeça e sacode tudo A mão pra cima, cintura solta Da meia volta, dança com duro Não se cansa agora, começou a festa Mexa a cabeça e dança com duro A mão pra cima, cintura solta Da meia volta, dança com duro Não se cansa agora, começou a festa Mexa a cabeça e dança com duro A mão pra cima, cintura solta Ninguém vai encamparado Quero ver você com duro A mão pra cima, cintura solta Ninguém vai encamparado Oi, 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 oi É porque não é futuro, vamos dançar com duro Oi, 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 oi Seja amore, é porque não vai encamparado Não se cansa agora, começou a festa Vamo pra cima, cintura solta Da meia volta, dança com duro Não se cansa agora, começou a festa Mexa a cabeça e dança com duro A mão pra cima, cintura solta Da meia volta, dança com duro Não se cansa agora, começou a festa Mexa a cabeça e dança com duro